Fala galera, eu me chamo Rinasch War e no vídeo de hoje eu quero falar com vocês duas coisas. A primeira, o equívoco que o Tom Henderson cometeu, dando uma notícia relacionada à campanha de um jogador. Eu fiz até um vídeo para comentar esses vazamentos todos dele, eu já vou chegar lá sobre esse equívoco dele. E a segunda coisa, a mais importante desse vídeo, eu queria justamente conversar com vocês um pouco sobre esses vazamentos todos que estão saindo relacionados ao novo Battlefield. Como vocês podem ver, esse é um vídeo diferente, eu estou mostrando a minha cara, é um vídeo sem roteiro, então é um vídeo no qual eu vou falar do meu conhecimento e do meu feeling neste momento aqui. Beleza? Bora primeiro falar do equívoco que o Tom Henderson cometeu lá na campanha de um jogador. Eu fiz um vídeo até no dia 29 de março, um dia depois que o Tom Henderson trouxe os vazamentos dele relacionados à franquia Battlefield, que é um novo jogo que vai ser lançado no final deste ano. E o equívoco que ele cometeu relacionado à campanha, que foi noticiado no meu vídeo, é o seguinte. Eu falei, comentei lá, que ele disse pra gente que a campanha de um jogador, nós vamos ter um grupo de especialistas, e esse nosso grupo de especialistas vão poder escolher, tipo, se fossem contratos, pra qual lado você gostaria de jogar, qual lado você gostaria de representar a uma superpotência. Ou seja, ora você poderia escolher jogar pelo lado dos americanos, ora jogar pelo lado dos russos, que até o momento, no vazamento que ele deu lá, ele disse que só teria essas duas superpotências, os americanos e os russos. Ele se equivocou nesse ponto, tá? Qual foi o equívoco dele? Ele disse que, a notícia chegou pra ele, de que vão ter superpotências no jogo, e que sua equipe de amigos, no caso, sua equipe de especialista, que é você e mais outros amigos, vão poder escolher pra qual superpotência você jogar. E ele equivocadamente relacionou isso com a campanha de um jogador. Tá errado, tá? Isso, na verdade, é como se fosse o lore do jogo. O jogo vai se basear nesta premissa de que você tem um grupo de amigos que são especialistas, e você vai poder jogar em várias superpotências diferentes da sua escolha. Então, ele nem tem a superpotência que a gente vai poder escolher. Pode ser Estados Unidos, Rússia, China, Coreia do Norte, não sei, que pontos de superpotência são esses, se isso realmente se concretizar lá no jogo. A ideia é que você vai poder escolher qual superpotência jogar, e aí você vai ser colocado contra outros grupos de especialistas que pegaram o contrato, vamos dizer assim, pra jogar do lado da outra superpotência, seja ela qual for. E assim vai ter um embate entre vocês. Ou seja, não tem absolutamente nenhuma campanha de um jogador confirmado, muito menos de co-op. Então, ele foi um equívoco bem grande por parte do Tom Renison, e aí eu já tô fazendo essa nota aqui, essa ressalva de que tá errado, que sai lá no vídeo no dia 29, e tô trazendo pra vocês a informação correta, que foi o próprio Tom Renison que se corrigiu, e eu estou repassando pra vocês. Selou? Bora passar pro ponto que é justamente esse que eu quero falar, que é sobre os vazamentos do Battlefield 6. Eu vou até dar um cortezinho aqui rápido, e fiz a magia da edição aí, né? Foi rapidola. Galera, é o seguinte, quero conversar com vocês sobre esses vazamentos. Eu sou uma pessoa que eu posto vazamentos lá no meu canal, eu posto rumores lá no meu canal, vocês já podem ver isso. Eu faço isso desde o ano passado, quando começaram os primeiros rumores e vazamentos relacionados ao novo Battlefield. Lembrando mais uma vez pra todo mundo, vazamentos e rumores não significa que é o que vai ter no jogo que ele foi lançado, tá? São apenas rumores e são apenas vazamentos, não é uma informação concreta. Informação concreta nós vamos receber da DICE, da própria DICE. E aí sim nós vamos poder dizer com certeza o que vai ter, do que eu tenho que ter no jogo do Battlefield. Porém, esses rumores e vazamentos ajudam a criar uma certa expectativa sobre o jogo. Só que aí que tá o problema. E eu sei muito bem desse problema, eu posso ser parte desse problema quando eu faço esses vídeos. Eu posso estar criando em vocês uma expectativa que pode não se concretizar lá no futuro. E isso pode acarretar numa decepção. Então vão com calma nas expectativas e vão com mais calma ainda nesses rumores e vazamentos que vocês escutam. Pra cada um vídeo, não é brincadeira isso que eu vou falar pra vocês, cara. Pra cada um vídeo de vazamento ou de rumor que eu faço no meu canal, eu já vi pelo menos os outros três diferentes, de três fontes diferentes, sobre três outros vazamentos ou supostos vazamentos, supostos rumores, que falam coisas completamente diferentes umas das outras, tá? Então os vazamentos de rumores que eu posto no meu canal, cara, geralmente são, geralmente, aquele rumor assim, não, esse Torrenson é um cara que, vocês podem ver, quando o Torrenson fala alguma coisa, a indústria inteira de jogos publica. Sai no IGN, sai no GameRanch, sai até no Adrenaline, sai em todos os lugares, não só aqui no Brasil, como lá fora. Por quê? Porque o Torrenson é um cara que a gente já conhece por vazar informações corretas. Então eu vou lá prontamente e faço notícias baseadas no que o Torrenson falou. E quando eu acho que uma fonte é relativamente, tá ali por dentro do campo do que é o esperado, que vem acontecendo, então eu posto que foi o caso do Battlefield 2042, que algumas coisas até batem com o Torrenson. Não exatamente, mas bate com o Torrenson também, que está dizendo, então fortalece muito alguns aspectos do jogo, né? Mas de qualquer forma, vai surgir e já está surgindo uma porrada de vazamento aí. Vocês vão ver vazamentos em todo quanto é tipo de lugar. No Twitter, no Reddit, no 4chan, no YouTube, em qualquer mídia social, vocês vão ver tipos de vazamentos diferentes acontecendo aí. Vão com calma. Não acreditem em tudo que vocês estão vendo, ou lendo, ou ouvindo. Vão com calma, tá? Dá uma pesquisada antes. Ou, obviamente, escute os vazamentos, guardem no coração de vocês, mas não crie uma expectativa muito grande que o jogo vai ser assim assado até que as informações oficiais saiam. Eu, particularmente, já estou de saco cheio de postar rumores e vazamentos, porque, basicamente, é o que temos hoje de notícias novas. Quando não, é quando tem a reunião dos investidores da EA, e aí sim a gente tem informação oficial. Só que são pedacinhos bem pequenos que a gente pode postar, já imaginar certos aspectos do jogo. Mas, nesse momento, para o criador de conteúdo, cara, rumor e vazamento é o que mais tem. Então, eu, pelo menos, o Rinax e o Walter, eu tento filtrar o máximo possível quando eu passo para vocês um vídeo desses vazamentos de rumores. Mas, particularmente, eu não tenho mais muito saco para ficar passando, porque é muita gente tentando ter um espaço de atenção, criando vazamentos que... Até o Nerd Setup Games, ótimo canal de Battlefield, também recomendo para vocês, fez um vídeo recentemente aí desmentindo alguns vazamentos que teve, alguns suportes vazamentos que teve, que o deles até lembra, eu cheguei a ver esses vazamentos quando saíram. Eu vejo muitos vazamentos quando saíram na hora. E ele dizia que o Battlefield ia ser um hub para vários outros Battlefields, sabe? Ou seja, uma hora, um time ia poder escolher, poder jogar na versão do Battlefield 1942 para enfrentar um time da versão Battlefield 3, sabe? Umas coisas assim, tipo, tem gente que vai ler e vai dar hora e tal, mas, cara, é muito fora de realidade uma parada dessa. Muito fora de realidade essa parada dessa. mas, incrivelmente, esse tipo de rumor viraliza muito fácil na rede, sabe? Então, tipo assim, eu tento controlar o máximo possível, mas eu não deixo de postar porque eu sei que, querendo ou não, é interessante a gente ouvir uma coisa ou outra sobre o Battlefield novo, né? Até porque a gente está com esse vazio entre o Battlefield 5, que foi simplesmente deixado para morrer, até o Battlefield novo, que vai ser só final do ano. Então, tem um espaço de tempo aqui, um vazio enorme, um vácuo gigantesco, que todo mundo, não só eu, eu sei que muita gente aí que está me assistindo nesse momento, está sedento por informações do novo Battlefield, quer logo saber qual é a temática, quer logo ver o trailer, quer logo ver tudo, porque está doido para jogar. Infelizmente, o FPS não tem muitos exemplos bons atualmente para a gente poder jogar, fora o Warzone, que é o único praticamente que tem. O resto, o Modern Warfare já está ficando velho, o Cold War foi um problema só, parecido com... parecido, tá? Mas não chegou a ser o Battlefield 5. Tá, beleza, galera? Eu queria deixar esse aviso aí para vocês, então o equívoco do Tom Renan, sobre a campanha, não existe nenhuma informação envolvendo a campanha, e muito menos co-op. E sobre esses rumores e vazamentos, escutem, criem expectativas, mas não vão pensar que o jogo vai sair exatamente daquele jeito que o vazamento está falando, do que o rumor está dizendo. Relaxa, criem esperanças, mas não criem promessas que não foram feitas ainda, sabe? É isso que eu quero dizer para vocês. Não vão pensando que o jogo já vai ser X, Y, Z, até que a DICE nos diga que o jogo vai ser realmente daquele jeito. Aí sim a gente pode começar a comemorar ou, né, algumas pessoas podem começar a ficarem tristes porque o jogo vai ser de modo X ou Y. Belezinha? Eu gostaria de agradecer meus apoiadores sensacionais deste canal pelo suporte incrível de vocês. Você não sabe como a ajuda de vocês é. Enfim, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não gostou desse vídeo, deixa o dislike aí. Eu me chamo Humores War, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra nos campos de batalha. Tchau.